Música Parecia que o dia através de nuvens Leito frio vinha soprar para mim Que ali floria ainda mais do que os impês E a primavera vem chegando tantos tons em degradê E eu cuidei em vez Mas tons da pele, um sorriso, esse olhar São como uma revolta me tragar Que eu não via mais flores, nem outros cantores Nadava pra ser mais feliz Te conhecer Carecia de sair de casa um pouco Ver a vida nua lua cheia dando tom Que ali havia um coração com frio e medo De deixar pra trás o cais que ancorava seus segredos E se desprender Mas se hoje não tá bom pra navegar Sustenta que a ressaca vai passar Vê no céu outras cores, minha boca sabores Fiz um dia a mais pra ser feliz Se conhecer Mas se hoje não tá bom pra navegar Sustenta que a ressaca vai passar Sustenta que a ressaca vai passar Vê no céu outras cores, minha boca sabores Um dia a mais pra ser feliz E se hoje não tá bom pra navegar 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 Música 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 Música